Caríssimo ouvinte, a você que nesse momento nos acompanha no nosso programa catequético, é um programa que está aos poucos comentando o documento diretório para a catequese, que é um documento muito importante para a vida da nossa igreja, no mundo inteiro, que tem aprovação aí do Santo Padre, do Papa Francisco. E a base da catequese a gente sabe é a palavra de Deus. Nós estamos no mês de setembro, mês da palavra. Você use mais a sua Bíblia, que você leia textos todo dia, quem sabe, fazendo uma pequena reflexão. Mas a catequese, ela tenta colocar em prática a palavra de Deus. Por isso nós temos aí um processo, chamado processo da catequese. E dentro desse processo da catequese, nós falamos da relação conteúdo e método, falamos da experiência humana, que tem que estar presente, falamos também que a catequese precisa ter memória, memorizar alguma coisa. A catequese tem também uma linguagem. E hoje eu queria, dentro dessa questão da linguagem, falar o seguinte, a imagem, porque nós no programa passado terminamos falando que nós temos as imagens que embelezam o tempo, vamos dizer assim. Agora, a imagem ajuda a catequese na memorização dos eventos da história, que mostram a questão da história. Quando você fala da imagem, por exemplo, de São Sebastião, você vai imaginar a igreja dos primeiros tempos do cristianismo. Os 300 primeiros anos, que foram momentos assim, muito drásticos contra a igreja, os imperadores mandavam matar os cristãos. Aí nós temos vários mártires daquele tempo, derramando seu sangue por causa da fé. Um deles é São Sebastião, Santa Luzia, Santa Bárbara, Santa Inês, e vai por aí afora. Uma série de santos daquele tempo, que foram capazes de derramar o sangue pela causa de Deus. Aí eu digo que a igreja está fundamentada no sangue dos mártires. Vai começar por Jesus Cristo. Então, o diretor da catequese diz assim, que a imagem ajuda a catequese na memorização dos eventos da história. As imagens bíblicas, elas podem ser verdadeiras catequese também para os dias de hoje. E aparecem várias dessas imagens. E é claro que se a gente fica tirando as imagens, a gente fica perdendo essa sensibilidade que nos leva até Deus. Tudo tem que caminhar para Deus. As obras de arte tocam o coração e interiorizam a mensagem da fé. Olha aí, a riqueza de uma imagem, que é fruto de, vamos dizer assim, de uma arte. A pessoa que tem dom para embelezar as coisas, então consegue fazer alguma coisa que nos ajuda a interiorizar a presença de Deus. O mesmo acontece com o patrimônio musical que a igreja tem. Olha bem, a música, até dizemos que a música é como se reza duas vezes, quem canta reza duas vezes. A música embeleza, também interioriza a mensagem, faz com que a fé passe a ter mais sentido. O valor artístico e espiritual da arte é verdadeiro veículo de fé. A gente conseguir encontrar nesse valor artístico o que está por trás. O dom de Deus nos leva a sentir que há uma presença divina ali. A música sacra tem forte poder para tocar os corações das pessoas. Por isso que as comunidades precisam ter uma boa organização na questão da música. Os cânticos litúrgicos, eles têm grande poder catequético doutrinal. É só prestar atenção nas letras, na letra de cada cântico, a mensagem que é passada, não apenas o lado musical, mas também o lado do conteúdo. A literatura, a arte, o cinema, etc. Sempre ajudaram na catequese. São formas, que eu diria, metodológicas de anúncio da palavra de Deus. Todos são formas de linguagem dos sentidos, que aprofundam a fé. As artes impedem a catequese de cair apenas no intelectualismo. Passa a ser prática. A linguagem da catequese, ela permeia as dimensões da comunicação. É preciso, então, valorizar a opção virtual, também importante, como o real. O virtual com o real. Hoje nós temos aí a internet, que ajuda muito também na catequese. A comunicação digital é, sim, importante espaço para a catequese. Deve marcar presença na rede e testemunhar a fé. A igreja é marcar presença e a catequese também. A comunicação digital, ela favorece envolver quem vive, por exemplo, isolado. Aí eu digo que a catequese deve educar para o bom uso das ferramentas digitais. Realidade virtual, não substituir o espiritual. Que é encontro pessoal com as pessoas. Então, ter consciência da presença de Deus nos relacionamentos pessoais. Quer dizer, o lado virtual é importante, ajuda, mas não substitui o presencial. É o que a gente deixa para você no programa de hoje. Que Deus o abençoe, não para o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso abraço e até o próximo programa. O que a gente deixa para você no programa. O que a gente deixa para você no programa. O que a gente deixa para você no programa. O que a gente deixa para você no programa. O que a gente deixa para você no programa. O que a gente deixa para você no programa. O que a gente deixa para você no programa. O que a gente deixa para você no programa. Legenda Adriana Zanotto